Nessa aula você vai aprender um conteúdo muito importante. Mas por que eu falei assim tão feliz muito importante? Porque você vai aprender regra de três simples, que é utilizado assim ó, demais em nosso dia a dia. Se você não utilizar ainda, deixa você virar adulto que você vai ver o quanto que vai ser utilizado. Vamos lá? Quando eu disse muito importante, então você deve observar esse exemplo que eu vou ler agora. E aí você pensa, nossa, realmente é utilizado mesmo. Eu não utilizo ainda, mas eu já vi alguém da minha família utilizando ou eu um dia vou utilizar também. Então o exemplo diz o seguinte. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Nela, recomendava-se a seguinte dosagem. Cinco gotas para cada dois quilos de massa corporal a cada oito horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada oito horas, então a massa corporal é de... E aí, gente, como é que eu vou realizar então a estratégia? Como eu vou elaborar a estratégia para resolver essa questão? Então veja que eu já trouxe aqui separado para vocês quais são as grandezas envolvidas nesse exercício. E uma outra coisa que é muito importante. Ao ler o enunciado, e essa é uma questão do Enem de 2012, então ao ler o enunciado, o que você deve fazer? Você já deve ir grifando, né? Destacando quais são as informações importantes que vão ajudar na elaboração de uma estratégia. Então, como você pode observar, as grandezas envolvidas nesse exercício são massa corporal e quantidade de gotas, a dosagem do remédio que é ministrado. A primeira coisa que eu oriento os alunos a fazer ao realizar um exercício de reglinha de três é identificar qual é a relação que existe entre essas grandezas. Se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. E como que eu faço isso? Eu faço utilizando as flechas, né? As setas, ó. Então vamos pensar assim. Quanto maior é a massa corporal da pessoa, o que que acontece com a quantidade de medicamentos que ela tem que tomar? Quantidade de gotas? Vai aumentar, ó. Então veja que eu gosto de trabalhar com as flechas. Hoje, mas se eu falar assim, quanto menor a massa corporal, o que que acontece com a quantidade de gotas? Menor é a quantidade de gotas que a pessoa vai tomar. Então você conseguiu observar que nessa minha fala, ou as duas setas subiram, porque a minha pergunta, quanto mais massa, mais gotas de remédio, ou quanto menos massa, menos gotas de remédio. Independente do jeito que eu perguntei, elas estão ambas no mesmo sentido. E, portanto, quando elas estão no mesmo sentido, eu tenho grandezas, que são grandezas diretamente proporcionais. Que eu falo GDP, tá bom? Para abreviar. Grandezas diretamente proporcionais. Aí, depois que eu identifiquei se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, aí sim eu vou lá e coloco o número. Mas, Gias, por que que você coloca o número só depois? Deve estar perguntando aí. Porque é melhor nós só analisarmos quais são as grandezas. Porque a partir do momento que eu coloco o número aqui, é possível que o aluno comece a ficar confuso. Nossa, mas o número é esse, depois virou esse. Então, por isso que eu não coloco o número. Primeiramente, eu identifico como é a relação dessas grandezas. Agora, vamos para os números. Então, massa corporal. Gente, o que é massa corporal? Massa corporal é quanto pesa a pessoa. Só que nós não falamos o peso, né, gente? É massa corporal. Quem que já não foi lá na farmácia e subiu na balança para pesar? Pesar é para ver a massa corporal que a gente tem. Vamos falar direitinho, tá? Então, a recomendação escrita na bula era que você deveria ministrar 5 gotas de determinado medicamento a cada 2 kg de massa corporal. Não era isso? Imagina se você não lê a bula e faz aí a dosagem errada do remédio. Não dá, né, gente? Tem que prestar bem atenção. E aí, o que eu quero descobrir? Aí, o enunciado diz que se a mãe, então, ministrou corretamente 30 gotas. Onde que eu coloco 30? Aqui ou aqui? Aqui, né, gente? Então, ela ministrou corretamente 30 gotas. Quantos kg que tem a criança, então? Não é isso que está perguntando? Ah, mas, gente, tem o tempo que é a cada 8 horas. Mas o tempo não vai se alterar, né, gente? Porque ele é uma indicação de quanto em quanto tempo se pode tomar o medicamento. Então, e deixa ele para lá. E agora, o que eu faço? Já coloquei as grandezas, já identifiquei a relação entre as grandezas, coloquei os valores respectivos prontinho. E agora nós vamos ver. Quando nós temos as grandezas que são diretamente proporcionais, eu faço a multiplicação cruzada, a multiplicação em x. Então, não vai sair resolvendo todos os exercícios de regrinha aí multiplicando cruzado, que não é, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer porque ela é diretamente proporcional. Então, eu multiplico 2 por 30. 2 por 30 é igual a 60, certo? E daí eu divido pelo que sobrou, porque daí eu iria multiplicar o 5 pelo valor desconhecido. Mas eu já gosto de explicar direto. Então, sempre multiplica os dois valores aqui que tem, e aí eu divido pelo que sobrou. Então, quer dizer que eu divido por 5. 60 dividido por 5, posso pegar o 6 que dá 1. 1 vezes 5, 5. 5, sobra 1. Aí eu abaixo o 0. Ficou 10. Aí eu faço 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Vamos cortar aqui o último, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa criança que a mãe ministrou 30 gotas, ela tinha 12 quilogramas de massa corporal. Hoje, mas eu aprendi, o meu professor falou assim, ó, que eu devo multiplicar, então, 2 por 30. Olha como você deve ter aprendido. Então, eu vou escrever aqui no cantinho, ó. Presta bem atenção. Ó, tá assim. 2 para 5. Aí aqui tá 30. E aí, geralmente, você deve ter aprendido com o x aqui, não é? E aí, como que você faz? Multiplica x vezes 5, que dá 5x, igual a 2 vezes 30, que é 60. E aí, faz x igual a 60, dividido, porque aqui tá multiplicando, divide por 5, que vai acabar no 12. Mas eu prefiro fazer, primeiramente, sem o x aqui, tá? Põe uma interrogação, que é o valor desconhecido, e sem montar uma equaçãozinha. Eu já gosto de fazer direto. Sempre eu multiplico os valores que existem aqui, na diagonal, como dizem os alunos, tá? E divido pelo que sobrou. Sempre assim. Sempre vai dar certo, quando elas são grandezas diretamente proporcionais. vai sempre multiplicar de diagonal, assim. Tá bom? E um outro jeito, nossa, quanto jeito, né? Que você poderia fazer também, é olhar aqui, ó. Do 5 para o 30, o que aconteceu aqui do 5 para o 30? Não foi multiplicado por 6? Então, como as grandezas são diretamente proporcionais, aqui eu poderia fazer rapidão, ó. Multiplicava por 6, 2 vezes 6, que dava 12. Aí, que rápido, gente, de fazer, quando elas são diretamente proporcionais, é facinho. Mas e se fosse inversamente? Você iria multiplicar de um lado, e fazer a operação inversa do outro, e iria dividir. Também dá certo de fazer assim, sem montar tudo isso de conto, tá bom? Então, marca aí as técnicas aí, que nós fizemos para resolver essa regrinha, quando é diretamente proporcional. E agora, vamos para um outro exercício. Vamos lá? A diretora de uma escola contratou uma equipe de 6 pessoas por 40 dias para arrumar o telhado da quadra da escola em que trabalha. Entretanto, preocupada com possíveis atrasos, ela resolveu contratar mais duas pessoas. Considerando que todos os profissionais têm a mesma eficiência, qual foi, então, o prazo de conclusão dessa obra? Então, veja nessa questão quais são as grandezas que eu já escrevi aqui para facilitar a sua vida. As grandezas nessa situação, então, são quantidade de pessoas e tempo, né, para trabalhar. Então, tempo. Como mesmo que eu vou começar fazendo esse exercício? Do jeitinho que eu falei para você, que é bem facinho. Nós vamos identificar qual é a relação entre as grandezas. Então, vamos pensar. Se eu aumentar a quantidade de pessoas lá executando a obra, que no caso, trocando o telhado da escola, o que acontece com o tempo? O tempo diminui. Lembrando que no enunciado disse que as pessoas têm a mesma eficiência, né, que vão manter essa eficiência. Então, quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo elas vão gastar. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, menor é o tempo. Da mesma forma que se você perguntasse assim, porque às vezes os alunos ficam confusos. Eu pergunto começando por maior ou menor? Tanto faz. Agora, vamos fazer a pergunta. Quanto menos pessoas trabalhando lá na minha obra, o que vai acontecer? Mais tempo vai demorar. Mais tempo vai gastar. Então, vai ser maior. Então, você viu? Quanto menos pessoas, opa, mais tempo, né? Você está do lado contrário meu. Menos pessoas, mais tempo. Ou, mais pessoas, menos tempo. O que você conseguiu perceber? Que as setinhas, elas estão em sentidos contrários um do outro. E por esse motivo, nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. O jipe. E aí, a gente lembra do jipe daquele carrinho, não é? E aquele carrinho, que é o jipe, ele anda reto na estrada, né? Vamos pensar assim. Então, ele anda reto. Então, nesse caso, eu não vou fazer a multiplicação cruzada, igual no exemplo anterior. E sim, eu vou fazer uma multiplicação reta. Lembrando do jipinho, tá bom? E aí, vamos lá para o nosso próximo passo. Que é colocar os números aqui nas respectivas grandezas. Qual a quantidade de pessoas, então? Nós tínhamos, então, seis pessoas que estavam trabalhando e eles iriam executar essa obra por 40 dias. Lembrando que aqui o tempo está dado em dias, tá? E aí, o que aconteceu? A diretora ficou preocupada e ela resolveu contratar mais duas pessoas. Então, eu não vou vir aqui e colocar o número dois, porque não são só duas. Ela acrescentou dois. Então, nós temos um total de oito pessoas. Oito pessoas realizarão esse trabalho em quantos dias? E agora? Nós já podemos analisar. Ah, se aumentou a quantidade de pessoas, vai diminuir a quantidade de dias, né? Então, vamos pensar na resposta. E aí, como eu disse para você, quando é grandezas inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar reto. Quem que eu multiplico com quem agora? Os dois números retos aqui, ó. 6 vezes 40. Lembra no outro exemplo, eu não multipliquei de diagonal? Porque lá era a multiplicação cruzada. Aqui é reto. Então, vai ser 6 vezes 40. Eu faço 6 vezes 4, 24. Então, 24 e aí acrescento o zero. Então, ficou 6 vezes 40, 240. E aí, eu divido esse resultado pelo número que sobrou aqui, que no caso vai ser o 8, tá? Então, sempre assim, multiplico reto e divido pelo que sobrou. Se 8 tivesse aqui, eu dividiria pelo número que estava aqui. Aí, depende, não tem problema onde ele está. Você vai sempre dividir. E 240 dividido por 8, ó, pego 24, que são 3. 3 vezes 8, 24. Aí, sobra 0 e 0. Abaixo esse zero aqui, vai zero na chave. Então, quer dizer que essas 8 pessoas, elas irão fazer, concluirão essa obra em 30 dias. Ah, tudo bem assim, fazer assim. Eu acho que é o jeito mais rápido possível. Ô, Giz, mas eu quero fazer aquele que faz com o X, igual você fez no outro exemplo. Então, vamos lá. Nós vamos, então, pegar o 6 vezes o 40, que vai ser igual a 240, igual a 8 vezes o X, que você colocaria aqui, né? E 8 vezes o X vai ser 8X. Agora, o que eu vou fazer? Esse 8 não está multiplicando? Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 240 dividido por 8, que vai ser o valor do X, que nós já descobrimos que esse valor é de 30. Também tem um outro jeito que você deve ter aprendido, porque eu aprendi assim, que é fazer o quê? Que é manter a primeira aqui e inverter a segunda, e daí multiplicar cruzado. Mas como eu estou aqui para facilitar a sua vida e não dificultar, né? Não é que é tão difícil assim, gente. Mas vamos fazer um jeito mais rápido, né? E fazendo esse jeito aqui, que eu acho que é o mais simples de tudo. Nem pôr esse daqui com um X, que daí o aluno VX já vai ficar pensando, não sei, faz direto, gente. Bota a interrodação ali, que vai a mesma coisa do X. E faz reto e pronto. Olha que rápido que é. E aí você está perguntando, porque a produção foi a primeira coisa que perguntou na hora que eu comecei a fazer o exercício. Vai dar para fazer daquele jeito da setinha? Ah, daqui para cá, o que eu fiz? Do 6 para o 8. Do 6 para o 8, se nós analisarmos, foi multiplicado por 4 terços. Aí acaba ficando mais difícil, nesse caso, fazer. Porque você viu aquele outro lá? Foi um número inteiro, né? Então foi rapidinho. Aqui foi 4 terços. E como que eu identifiquei que foi por 4 terços? Porque eu fiz 8 dividido por 6, ó. 8 dividido por 6, se nós simplificarmos, dá 4 terços. Então eu sei que foi 4 terços. Então agora, se eu multiplicar, opa, multiplicar não. Aqui eu multipliquei, né? Por 4 terços. E aí, como nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, aqui eu não multiplico por 4 terços, e sim eu divido por 4 terços. Então vai ficar 40 dividido por 4 terços. Aí eu aplico o método ping-pong, vai ficar 40 vezes 3, que é 120. E aí, aqui no caso que não tem ninguém, eu coloco 1. 1 vezes 4, 4. E 120 dividido por 4, dá o nosso 30. Então tá vendo quantas possibilidades eu tô te dando de resolver o exercício? Mas ainda eu digo, essa daqui que eu fiz em primeira de tudo, é a mais simples possível. Gente, de verdade, depois que eu aprendi a fazer esse jeito, nunca mais eu fiz dos outros. Mas aí fica a seu critério, tá? Tô mostrando aqui um jeito pra você arrasar nas suas atividades. E se você gostou da aula de hoje, deixa um joinha aí pra Giz na aula de hoje, vai, um joinha bem legal. E se inscreve no canal, porque eu acho que você não tá inscrito no canal da Giz. E aí, se inscrevendo no canal, ativa o sininho pra receber as notificações das aulas que eu publicar. E aí você vai arrasar em todas as suas atividades e as provas, porque eu vou te ajudando, gente, fazer indicando os vídeos. E por falar na indicação de vídeos, veja que aqui eu fiz somente dois exemplos. Tem mais aulas no canal sobre regra de três simples, tem também aulas, caso você esteja confuso, sobre grandezas, sobre razão e proporção. E também sobre regra de três, composta. Porque aqui é simples, mas nós temos também sobre composta. E como que você vai encontrar essas aulas pra você poder tirar mais dúvidas? Vai na descrição desse vídeo aqui embaixo e tem todas essas aulas. Os links todos eu vou deixar direitinho pra você ir lá e assistir todas essas aulas. Então não esquece também de compartilhar essa aula aqui, ó. Aula de resumo, vamos dizer assim. Mas eu falei tanto, né? Mas foi o resumo, tá bom, gente? Então, hora de dar tchau. Chega de falar, Giz. Tchau e até a próxima aula.